Lages, que está em clima de festa, também passa por obras em algumas avenidas da cidade. Em muitos pontos, os caminhos estão bloqueados e é preciso seguir por lugares alternativos. Agora, com a chegada da Festa do Pinhão, a Avenida Luiz de Camões, que dá acesso ao Parque Conta Dinheiro, será liberada. O viaduto já está pronto. A questão de pavimentação da cabeceira norte do viaduto estará sendo feita amanhã e na quarta-feira será feita a sinalização. Após isto, a gente pode liberar o tráfego. E é nesse período que o trânsito deve ficar mais intenso, não só no perímetro urbano, mas também na BR-282, rodovia que liga a serra ao litoral. Por isso, a sinalização em todas as obras deve ser redobrada, com a ajuda também de policiais. Toda a área no entorno do parque está muito bem sinalizada. Algumas já estão posicionadas, outras serão colocadas até sexta-feira. Então, isso vai facilitar com que tanto o turista quanto o cidadão lajeando que vai se dirigir para o parque Conta Dinheiro durante a festa, consiga chegar lá com uma certa tranquilidade. Ao todo, mais de 160 policiais militares vão atuar na segurança dentro e fora do parque. Faltando apenas quatro dias para o evento, a montagem da estrutura já está quase pronta. A agenda de shows nacionais já foi confirmada. Entre os destaques estão Fernando e Sorocaba, Zezé de Camargo e Luciano e Sambô. A festa do Pinhão, que é uma das maiores do sul do país, começa nesta sexta-feira e segue até o dia 2 de junho. Para todos esses dias, são esperadas que cerca de 300 mil pessoas passem pelo evento. O frio, que é um dos atrativos, também deve estar presente. Coincidência, eu não. Quando começa a montagem dos palcos aqui na festa do Pinhão, já começa a vir a frente fria. Hoje está frio e a previsão é de muito frio. O frio é mais um atrativo da serra e muitos turistas vêm também para o frio. Então, com certeza, terá uma grande festa com bastante frio. Temperaturas baixas e a culinária serrana à base de Pinhão, são pratos cheios para quem vai curtir a 25ª Festa Nacional do Pinhão. A mensagem do Pinhão A CIDADE NO BRASIL